Vamos aprender a construir uma pergunta de múltipla escolha. Então vá no bloco Administração, do lado direito da tela, Administração, clique em Banco de Questões, Perguntas. A primeira coisa a fazer é escolher a categoria onde vai ficar a sua pergunta. Então já tem que ter criado uma categoria antes, ok? Vamos em Tema 1, já tem uma pergunta aqui e a gente vai no botão Criar uma nova questão, selecionar múltipla escolha, adicionar. Primeira coisa, verifique se está na categoria que você deseja, vamos inserir um nome para a pergunta. O enunciado da questão em marcação padrão é o valor dessa pergunta que pode ser configurado posteriormente, então pode deixar esse valor padrão. Aqui em Feedback Geral é mostrado um texto após ele ter completado a tentativa dele de responder essa questão. Você pode escolher entre apenas uma resposta certa ou múltiplas respostas permitidas, a gente vai escolher apenas uma. A opção de misturar as respostas, embalalhar elas todas. E você tem a opção de numerar as escolhas dos alunos por ABC ou ABC maiúsculo, por número ou até mesmo sem numeração. A gente vai deixar ABC minúsculo. Nesse espaço de resposta é onde você vai colocar todas as alternativas que o aluno tem para responder essa questão de múltipla escolha. Então primeiro você coloca a alternativa e aqui em Nota você vai colocar o valor que o aluno vai ganhar ao selecionar essa alternativa. Então por exemplo, se esta for a resposta correta, basta colocar 100% e o aluno vai receber 100% do valor dessa questão. Caso a resposta seja errada, você pode deixar como nenhum. Caso você tenha escolhido múltiplas alternativas corretas, você vai ter que configurar para cada alternativa correta uma porcentagem da nota da questão. Então por exemplo, se você tem 3 alternativas que vão ser corretas de 5, essas 3 alternativas corretas você vai ter que dar o valor de 33,33%. Isso significa que o aluno que escolher essa opção vai receber 33% do valor da questão. Se ele acertar as 3 questões corretas, ele vai receber o valor de 100%. E aí você configura da forma como você quiser. Em feedback combinado, o aluno vai receber vários tipos de feedback de acordo com a resposta que ele escolher. E ainda existe a opção de múltiplas tentativas. Isso só vai ser utilizado caso você configure o questionário para que o aluno possa tentar várias vezes realizar esse questionário. Nesse nosso caso, a gente vai deixar 100 múltiplas tentativas. Bom, afinal, basta salvar e já está criado a pergunta de múltipla escolha.